Deputado Júlio Delgado. Senhor Presidente, na votação de ontem, o PSB deu 19 votos contrários a essa urgência e 12 favoráveis. Hoje, mais uma vez, o encaminhamento foi pela liberação. Tem uma decisão do partido em Congresso Nacional contra a reforma trabalhista. Por isso eu quero dizer que eu tenho certeza que a maioria dos membros do PSB votaram contra a essa urgência e dizendo mais claro para aqueles que estão abordando aí com relação a essa posição partidária. Essa bandeira, como foi dito agora pelo deputado Petinho, que é do PSDB. Essa bandeira também é nossa do PSB. E por isso que nós manifestamos isso na nossa votação aqui contra a urgência. E reiteramos esse nosso voto, que será majoritário da bancada contra a urgência por uma posição e decisão do partido. A bancada pode ter deliberado, mas a maioria da bocada vai votar não. E eu, mais uma vez, votarei não à urgência como vai ser feito por muitos deputados que votaram dessa forma na noite de ontem. Muito obrigado, senhor presidente.